Como ajudar um cachorro ansioso? Parte 2. A última dica é valiosa. Não estimule comportamentos ansiosos. Reforçar um comportamento ansioso, como acariciar ou confortar o cão quando ele está agitado, pode, na verdade, encorajá-lo a repetir a atitude no futuro. Punir ou repreender o pet no momento de ansiedade também não ajuda. O ideal é redirecionar a atenção e distrair o animal com algo mais positivo e recompensador, como um brinquedo. Ofereça afeto e atenção. Quando um cão está se sentindo ansioso, ele se sente inseguro e vulnerável. A presença do dono pode ser reconfortante e tranquilizadora. No entanto, o excesso de atenção e mimos pode incentivar o comportamento ansioso. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio entre dar atenção e ensinar o cão a se sentir seguro e relaxado em momentos de ansiedade. Busque ajuda profissional. Se o pet apresenta comportamentos ansiosos frequentes e intensos, como comportamentos destrutivos, agressivos ou obsessivos, latidos ou uivos excessivos, um veterinário ou especialista em comportamento animal deve ser consultado. É importante não negligenciar a ansiedade em cães, pois pode levar a problemas de saúde física e emocional a longo prazo. Cachorro ansioso pode se beneficiar do consumo de aveia. Alguns ingredientes da dispensa podem ajudar a aliviar os efeitos da ansiedade canina. É o caso da aveia. Podendo ser encontrada na forma de flocos, farelo ou farinha, o alimento funciona como um excelente relaxante para os cães ansiosos e ainda ajuda a fortalecer os pelos. Ela pode ser ingerida cozida ou crua com frutas. Uma dica é preparar biscoitos caseiros e assados com o ingrediente. Seu cãozinho vai adorar!